Olá, me chamo Eita Mimiquietti, sou estudante de pedagogia do sexto semestre na Universidade São Juntas Tadeu, na Unidade Moca, o meu AIA é o 818137827, a professora orientadora do estágio é a Cintia. Nesses vídeos que eu ia apresentar para vocês, eu irei mostrar como trabalhar a leitura e escrita na fase da educação infantil. Também abordarei sugestões para a organização de um ambiente como alfabetizador, condições didáticas para o avanço da ideia da escrita e oral com as crianças, práticas de leituras que podem ser feitas em sala e, por fim, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem trabalhados dentro do tempo. Lembrando que os conteúdos que serão passados, eles são embasados no referencial nacional público-curricular, a BMCC, que é a Base Nacional Público-Curricular e conteúdos aprendidos na rua da professora de ideia e ponto. Vou começar falando um pouquinho da importância da escrita. É de extrema importância que o professor questione como a criança aprende a linguagem escrita, como se torna um leitor e um produtor da escrita em si, como se dá este conhecimento. É preciso que o educador pense em uma forma adequada de iniciar este processo já na educação infantil, sempre lembrando que todos os alunos não são iguais, tanto em suas capacidades quanto em seus modos de aprender. É necessário que compreendemos todas as dificuldades envolvidas neste processo. Lembrando que a aprendizagem do aluno não depende apenas dele e sim da ajuda do professor. Portanto, para que o aluno mantenha a capacidade de desenvolver o seu caráter simbólico da escrita, é necessário que você, professor, proporcione a ele situações que a escrita se torne parte do seu associo. Afinal, o hábito da leitura aumenta o conhecimento do aluno e aprimora o seu vocabulário. E assim consecutivamente, trabalha no indivíduo seu aprimoramento da escrita. Agora eu vou falar para vocês seis sugestões para a organização da sala de aula. A primeira seria o alfabeto, que seria importante ter o alfabeto na forma de varal na sala de aula. Lembrando que é necessário que ele esteja na altura da visão das crianças, para que eles possam consultar quando necessário. O segundo é o mural. É legal ter o mural em sala, onde se tenha a exposição das produções dos alunos. O terceiro seria a biblioteca de classe. Você, professor, pode montar no canto da sala um cantinho para virar a biblioteca de classe, onde tenha diversos gêneros de textos. Afinal, a implantação desses diversos textos para as crianças, de várias formas, seja uma história, um poema, uma rima, auxilia a criança no desenvolvimento da sua escrita e leitura. Um outro ponto seria o calendário, que é uma coisa legal para o professor fazer com o aluno, juntamente com ele. E aí você vai estar trabalhando os números, para eles aprenderem, e também os dias da semana. O quinto seria mesas com nome próprio, que é interessante que você, professor, coloque nas respectivas mesas de cada aluno o nome dele, lembrando da primeira letra sempre em maiúsculo e destacada em vermelho. O sexto e último ponto não menos importante seriam os números. Assim como o varal alfabético, é importante ter um varal de números, podendo começar com uma sequência de 0 a 10, e assim aumentando gradativamente. Lembrando de colocar este varal também na altura da visão das crianças, assim como o alfabético. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho de 5 condições didáticas para o avanço nas ideias sobre a de boa escrita e oral com a educação infantil. O primeiro seria garantir ao seu aluno a escrita e a leitura do nome próprio e dos colegas. Segunda, garantir a escrita e observação do número. O terceiro, respeito pela produção de provas e alícias. O quarto seria dar oportunidades para que o aluno escreva, interprete e reveja a sua escrita. E a quinta, ter à disposição deste aluno diversos materiais escritos, uma vez que isso possibilita a ler contato com práticas e culturas através da escrita. Estes pontos podem ser trabalhados com uma criança de forma diversificada, utilizando recursos variados de construção do conhecimento, onde seja favorecida, com o apoio da ludicidade. Também é legal criar um acervo de poesias, falendas, poesias, jogos de palavras, repetidos e memorizados que possibilitam a criança a se atentar não só ao conteúdo, mas também à forma, os aspectos, sons e ritmos, além das questões culturais e afetivas envolvidas. Agora vou falar um pouquinho de cinco práticas de leitura na educação infantil. A primeira seria a leitura diária. O que é a leitura diária? Este ponto é para que as crianças tenham noção de diversos gêneros, como contos, lendas, mitos e livros que seriam contados em capítulos, para que assim anuncie a curiosidade da criança e o seu desenvolvimento durante as leituras. Temos que ter em mente que a literatura infantil é um caminho que leva a criança a trabalhar a sua imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa, pois a leitura proporciona seu desenvolvimento social e emocional. Além disso, a leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pensar e agir, unindo universos de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos que não sejam seu. Afinal de contas, a leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos vocabulários. Dentro desta prática, irei dar algumas dicas de como trabalhar a leitura de histórias com as crianças. Para trabalhar a leitura de histórias com as crianças, é necessário ter em mente que esses processos são divididos em três partes, segundo Isabel Soler, que é uma professora do Departamento de Psicologia Evolutiva e da Educação na Universidade de Barcelona. Para Soler, esse primeiro ponto seria antes da leitura, que é o antes da leitura. Neste primeiro momento, você, professor, deve informar ao seu aluno a história que irão lendo. Também deve ser dito que, para escutar e ler uma história, é necessário que eles estejam cômodos e atentos. Eles podem estar sentados em uma aula, em um cantinho de leitura que você comprou em sala ou até mesmo em suas cadeiras. Assim que você perceber que está um clima adequado para a leitura, comece mostrando para seus alunos a capa. Sempre lembrando de dizer a editora, nome e altura da história. Neste momento, na visualização da capa, você, professor, pode indagar os seus alunos se eles sabem sobre o que se trata da história e qual seria o tema, para assim você trabalhar a interação real entre os sujeitos. É importante que, antes da leitura, você, professor, busque conhecer aquele livro para que, durante a leitura, você veja os principais pontos para este momento e as expressões corporais que irão ser feitas, que dão um total sentido à história. Um segundo momento para o Solé seria durante a leitura. O que é este ponto? Neste ponto, é necessário que o professor leia em voz clara e alta para que os alunos possam entender a história. Lembre-se de que, cada vez realizada a leitura de uma página, mostre a gravura para eles, para que eles possam ver. Ao decorrer da leitura, pode fazer questionamentos da leitura para assim trabalhar entre o movimento deles e o raciocínio. A terceira e última parte para o Solé seria o depois da história, que ao finalizar a história, você, professor, pode pedir para que as crianças digam qual parte mais gostou, qual bravura achou mais bonita e assim você estará fazendo com que as crianças compartilhem o seu conhecimento e entender com os colegas e haja troca entre eles e você, educador. Após esses três momentos, segundo o Solé que foi passado para vocês, eu irei continuar falando sobre as práticas da leitura na educação infantil. O próximo ponto seria a observação e manuseio, que é onde a criança irá observar e manusear materiais impressos como livros, revistas, histórias, quadrinhos e etc. Para assim previamente apresentar ao grupo. O próximo seria a valorização, que é a valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento. O quarto seria a participação dos alunos, que seria eles participarem em situações onde eles possam ler, ainda que ele não faça de maneira convencional. E o último ponto seria a posição de escriba. O que seria a posição de escriba? É onde o professor se dispõe a escrever a história das crianças. O professor irá ajudar as crianças a trabalhar a sua imaginação e raciocínio, sempre tendo o professor como um auxílio da posição de escriba. Agora eu irei falar para vocês dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil que podemos encontrar dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O que seriam esses outros objetivos de aprendizagem? Na educação infantil, segundo a BNCC, as aprendizagens essenciais compreendem tanto os comportamentos, habilidades, conhecimentos, quanto as vivências que promovem a aprendizagem em diversos campos de experiência, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência que temos para trabalhar na educação infantil é o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o último seriam espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Dentre esses cinco campos de experiências que vemos na BNCC, temos alguns que possuem objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos que podemos trabalhar a leitura e a escrita com os alunos. Antes de dizer os objetivos que se encaixam no tema do nosso vídeo, eu irei explicar para vocês como que funcionam os códigos encontrados na tabela na BNCC. O EI seria a primeira parte de letras que indica a etapa da educação infantil. O 02 seria o primeiro par de números que indica o grupo por faixa etária. O nosso seria 03, que no caso seria crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. O TS, que é o segundo par de letras, indica o campo de experiência. Exemplo, como traços, sons, cores e formas, que é o que apresenta na imagem. O 01, que seria o último par de números, indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo ou faixa etária. Após essa explicação de como funcionam os códigos, eu vou falar dos que se encaixariam no nosso tema do vídeo. No E ou outro, nós teríamos um código para encaixar, que seria o EI 03 EO 04, que é comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. E o que mais se encaixaria, que é o escuta, fala, pensamento e imaginação. O próximo seria o EI 03 EF 03, que é escolher e colhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentar identificar palavras conhecidas. O próximo código é o EI 03 EF 05, recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Outro código seria o EI 03 EF 08. Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto ou para sua própria leitura. Partindo do seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações e etc. O último seria o EI 03 EF 09, que é levantar contas em relação à linguagem reescrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Obrigada para quem assistiu aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.